A sua hora que você ficou pensando, fala galera ligada no canal SodaSkate As novas, sexta-feira no ar, esse é o canal SodaSkate Começar falando pra vocês das últimas partes que subiram do Plush Project, aquele projeto da Barracks, não vou explicar Subiu do Jaws e também subiu do Lua de Oliveira ontem, parte do Lua ficou muito da hora, mas uma lombra de bordo Vai lá no Barracks e confere, tem a história dos últimos episódios com as videoparts E agora eles postaram também só as videoparts, foi lá pra ir lá e ver todas de uma vez só Vai lá no Barracks e confere o Plush Project A Free Day postou hoje no seu canal no Youtube o vídeo Cenários O vídeo que eles fizeram com a sua equipe profissional em algumas cidades do Chile, Rio de Janeiro, Brasília também Eles filmaram, fizeram uma tour pelo Brasil divulgando esse vídeo E agora eles disponibilizaram online, tá lá no canal deles no Youtube Vai lá e confere o vídeo bem da hora com os profissionais da Free Day Vai lá e confere no canal da Free Day Skate Outro vídeo que subiu no Barracks essa semana foi a videoparts do Jordan Hofford Muito da hora, o cara já é meio vetera, tipo, anda mil por hora, desce os corrimões a mil por hora Tipo, batendo isso aqui, ó, transição Tipo, uma transiçãozinha, shoved de From Blunt e o Reverse pro outro lado Muito da hora Vai lá no Barracks e confere a videoparts do Jordan Hofford Eu já falei aqui nas novas, a Nike tá postando alguns vídeos pra fazer um preview do que vai ser o Chronicles 3 E eles tão fazendo uma coisa bem diferente Eles pegaram imagens extras do Chronicles 1 e do Chronicles 2 Tão montando e postando lá no seu canal no Youtube Essa semana subiu muito da hora Que é os extras da parte do Xenionil no Chronicles 2 Então tem ângulos das manobras que foram pro vídeo E até umas manobras que não foram pro vídeo Um videozinho que eles montaram ali de 3 minutos mais ou menos Muita manobra da hora Mas até que poderiam ter entrado no vídeo Vai lá no canal da Nike SB no Youtube e confere esses extras do Xenionil do Chronicles 2 A Alien Workshop foi uma marca que recentemente declarou falência E agora eles voltaram Parece que tipo, os caras declaram falência pra poder mandar a equipe profissional embora Os caras agora tão só com amadores na equipe E lançaram um vídeo muito pesado na Trash dessa semana Um vídeo muito da hora Você tem que ir lá e conferir Vai lá e confere a Alien Workshop que se foi, voltou e... Tá aí, vídeo de skate Vai lá na Trash e confere Galera, nesse final de semana vai estar rolando no Drop Dead Skate Park Curitiba, no Paraná O Rei da Pista Um dos campeonatos mais clássicos do circuito amador Antigamente era o circuito de Drop Dead Tinha três etapas, campeão no ranking E nos últimos três anos foi o Rei da Pista numa etapa só Nessa época do ano Os principais amadores do Brasil vão estar correndo lá E se você é de Curitiba ou da região, vale a pena colar no Drop Dead Skate Park Que é um campeonato muito da hora e são os amadores de ponta Que vão ser os próximos profissionais aí que tão marretando muito Então, se você é da região, vai lá e confere que a gente garante Não vamos estar lá dessa vez, não deu dessa vez Mas quem tiver por lá, vale a pena colar no Drop Dead Skate Park e conferir Valeu rapaziada, esse foi o canal sobre skate Não, esse não foi o canal sobre skate Esse foi o As Novas de hoje do canal sobre skate Valeu, falou, até a próxima Bom rolê a todos